Mais de 800 obras do patrimônio naval do país disponíveis na internet. É o portal Barcos do Brasil, que vai promover a acessibilidade do acervo da Biblioteca Kelvin Duarte, que fica no Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Entre os documentos, livros, plantas, cartas náuticas e manuscritos. Alguns deles remontam ao período da colonização do país. Muitos são exemplares já fora de circulação. Edições esgotadas e com temas como história naval, modelismo, pesca, folclore e descrições de viagens. Quem explica mais sobre o projeto é Liliane Janine Nizola, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O projeto Barcos do Brasil foi iniciado em 2008 e ele visa preservar, valorizar e difundir o patrimônio naval brasileiro, que é um patrimônio vasto e riquíssimo. E ao longo de todo o território nacional encontramos exemplares belos e ricos desse patrimônio. Esse projeto ele contou com a parceria da Associação dos Amigos do Museu do Mar, que realizou, através do convênio com o IFAM, também contou com a parceria no desenvolvimento do site e do repositório da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, e da Fundação Catarinense de Cultura. Foi um trabalho longo e árduo de digitalização ao longo de vários anos, desde 2012 nós iniciamos essa digitalização. Ela está praticamente completa e agora no dia 9 de junho nós lançaremos oficialmente o portal que já está disponível, através de um evento que acontecerá lá em São Francisco do Sul, no Rio Nacional do Mar, e que a gente convida todos a participar e prestigiar e conhecer melhor esse projeto.